O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Amazonas registrou crescimento de 4,7%. A produção das indústrias do Espírito Santo teve queda de 4,3%. As informações completas sobre o estudo estão no site do IBGE. Combater a miséria, melhorar a educação e a saúde. Aprimorar os serviços públicos passa por boas práticas de gestão. E hoje em Brasília foi entregue um prêmio de inovação na administração pública federal. Promovido pelo Ministério do Planejamento e pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, mais de 10 iniciativas foram premiadas. A palavra-chave é inovar. O concurso é promovido há 17 anos e busca reconhecer e incentivar boas práticas de gestão dentro do governo federal. Entre as premiadas estão o Plano Brasil Sem Miséria, o novo sistema de gestão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o InovaSUS do Ministério da Saúde, além de práticas inovadoras feitas pela Eletrobras e pela CGU, a Controladoria Geral da União. O desafio que esse governo, o Ministério do Planejamento, coloca para vocês, do mais importante de tudo isso, é que elas sejam disseminadas, replicadas, para que a gente, a cada dia a mais, assuma o compromisso e dê conta e faça as entregas das políticas públicas. Sejam elas em todas as áreas, social, econômica, ambiental, cultural, para que a nossa população, que é merecedora, por direito das nossas políticas, serem cada vez mais eficientes, eficazes e efetivas. Parabéns, comemorem, que o prêmio é de vocês e orgulha de todos nós. E agora você vai conhecer duas práticas de boa gestão que foram premiadas hoje pelo concurso da ENAP. O Plano Brasil Sem Miséria e uma estratégia de gestão da informação. Ações de sucesso que ajudam a melhorar a vida de quem mais precisa, como a Dona Josefa. Desde que foi criado, em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria já tirou da extrema pobreza 22 milhões de pessoas por meio da integração das ações sociais do governo. Dona Josefa é um exemplo vivo dessa articulação dos programas sociais. Ela mora no município de Formosa, em Goiás, e por meio do Bolsa Família, conseguiu ser beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida e pela tarifa social de energia, que dá desconto na conta de luz. Eu morava antes em casa alugada, né? Depois emprestada também. Era difícil, porque tinha que pagar aluguel e a renda mínima muito pouca, né? Aí agora eu pago só a taxa mínima, que é R$ 29,00, né? E aí ficou melhor, saí do aperto. Assim como Dona Josefa, outras famílias aqui do Jardim Planalto recebem renda extra com o Bolsa Família e conquistaram a casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, entre outros benefícios. Isso só foi possível depois que se inscreveram no Cadastro Único, um sistema unificado de informações que permite encaminhar as famílias a diversos programas sociais do governo. O Cadastro Único é a base do Plano Brasil Sem Miséria. Ele contém dados de mais de 27 milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 72 milhões de brasileiros. Ele não meramente quantifica essas pessoas, que são as pessoas mais pobres. Ele também nos fala todas as características dos moradores de cada um dos domicílios. Então a gente tem as informações dos responsáveis da família, quem são eles, qual é o nível de escolaridade, qual é o emprego, qual é a renda, quem são as crianças, se elas estão na escola, em que série, qual a característica do domicílio, se tem acesso à água, se tem acesso à luz. Então a gente tem um mapa muito qualificado da extrema pobreza, das suas características e das suas necessidades. O Plano Brasil Sem Miséria é estruturado em três eixos. Garantia de renda, onde estão os programas como o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. O eixo inclusão produtiva, que se divide entre urbana e rural e conta com programas como o Pronatec e o Luz para Todos. E por fim, o eixo do acesso a serviços, que tem o programa Mais Educação, por exemplo. São 19 programas sociais do Brasil Sem Miséria, que podem ser acessados por meio do Cadastro Único. Ao todo, 22 ministérios atuam com bancos públicos, governos municipais e estaduais, além do setor privado e organizações da sociedade civil, para combater a miséria no Brasil. E para garantir o bom funcionamento de todos os programas sociais, uma rede de monitoramento envolvendo plataformas digitais, ajuda o governo federal, estados, distrito federal e municípios a trocarem informações e planejarem suas ações. São mais de 1.600, 1.700 indicadores organizados em três níveis. Indicadores estratégicos, indicadores explicativos e indicadores de contexto. E naturalmente organizando isso em painéis temáticos, de modo a facilitar o uso, seja por parte da ministra, seja por parte dos secretários nacionais do MDS envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria, como também todo o conjunto de gestores estaduais e municipais encarregados da operação das atividades e ações e programas do plano. A dona Josefa sabe da importância dessas informações para o bom funcionamento dos programas sociais do Brasil Sem Miséria. Por isso, ela não demorou a atualizar o endereço no Cadastro Único, agora que se mudou para a casa própria. Fui lá na prefeitura, na época na prefeitura, mandou fazer, aí eu fui lá, fiz o cadastro e aí fico contemplada. Foi prorrogado para o dia 15 de abril o prazo de inscrição nas modalidades Pesquisador Visitante Especial e Bolsa Atração de Jovens Talentos do programa Ciências Sem Fronteiras. As duas iniciativas oferecem bolsas a pesquisadores internacionais para atuar aqui no Brasil. A Bolsa de Pesquisador Visitante, no valor de R$ 14 mil, é para permanência de dois a três anos no Brasil. Já a Bolsa Atração de Jovens Talentos dura de 12 a 36 meses e os valores são de R$ 7 mil para pesquisadores nível A e R$ 4 mil para pesquisadores nível B. Todos os detalhes estão no site ciênciassemfronteiras.gov.br. Uma chance de fazer um curso técnico de graça. O SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Profissionalizante, está com inscrições abertas até o dia 13 de abril para vagas que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essas vagas são oferecidas para quem concluiu o ensino médio a qualquer época. Não é necessário ter realizado o Enem. Sobre esse assunto, eu converso com o Alessio de Barros, do Ministério da Educação. Boa noite. Como as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas pelo site do MEC, de forma muito simplificada, no sisutec.mec.gov.br. E quem pode participar? Quem pode concorrer a essas vagas? Qualquer pessoa que tenha finalizado, que tenha cursado o ensino médio, pode concorrer. Não precisa ter feito necessariamente o Enem. Agora, depois do processo online, o que é preciso para efetivar a inscrição? No processo online, após escolher o curso e se inscrever, o candidato tem 48 horas para procurar a instituição e fazer a sua matrícula. Isso é muito importante. As vagas estão disponíveis em todo o país. Quantas vagas são e em que cursos? Foram abertas 190 vagas e hoje nós temos 40 mil vagas disponíveis, numa dinâmica. Toda hora isso está mudando. Os cursos mais procurados são logística, segurança do trabalho, programação de jogos digitais, informática. Tem muita opção e as pessoas têm que aproveitar até o dia 13. Muito obrigada pelas informações. E ainda falando sobre educação, neste ano vão ser oferecidas mais de 40 mil vagas para capacitação de conselheiros escolares. Podem participar pais, estudantes, professores, toda a comunidade escolar. Veja na reportagem. Nesta reunião, professores da Rede Pública de Educação do Distrito Federal preparam os detalhes do curso de capacitação que será dado por eles e oferecido a integrantes dos conselhos escolares. Os conselhos escolares estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo o IBGE, mais de 75% dos municípios contam com os conselhos, que são formados por pais, professores, alunos, pessoas da comunidade em geral, para garantir uma gestão democrática e melhor qualidade do ensino nas escolas públicas. Esses conselheiros eleitos pela comunidade irão ajudar, irão participar junto com a gestão da escola, no sentido de viabilizar uma educação de qualidade e vão também fiscalizar, ou podemos dizer assim, apoiar, ajudar esses gestores na maneira de fazer a sua gestão mais efetiva, mais eficaz. Numa parceria entre o Ministério da Educação e os estados, vão ser oferecidos pela primeira vez cursos para a formação continuada de conselheiros escolares. Neste ano, são 42 mil vagas em 18 estados. Se a formação está lá, basta que procure-se a direção da escola ou a direção da escola interessada, procure a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação, manifestando a intenção de que os conselheiros daquela escola possam participar daquele momento formativo. E para garantir que os estudantes cheguem às escolas, mesmo as das cidades mais distantes, o programa Caminho da Escola conta com ônibus escolares seguros e de qualidade. Desde 2011, 17 mil ônibus já foram comprados com recursos do governo federal. Gabriele é aluna do nono ano da Escola Agrícola de Formosa, no estado de Goiás. A escola fica na zona rural, cerca de 17 quilômetros de onde mora. O trajeto, que já chegou a levar 40 minutos, hoje dura metade do tempo com os novos ônibus do caminho da escola. A gente demorava mais chegar na escola, era muito barulhento o ônibus, os bancos eram desconfortáveis, melhorou muito depois que veio esses ônibus. Os ônibus servem tanto para os eventos das aulas práticas, como é uma escola agrícola, visitação de fazendas, ferta na agrobraseira, que a gente sempre vai, algum evento na área técnica, que seja agricultura, pecuária, nós utilizamos os ônibus sempre. Esse é o ônibus escolar mais apropriado aqui para a zona rural. Além de ser mais alto, tem tração nas rodas traseiras e o limite máximo de 70 quilômetros por hora. E aqui dentro, a segurança dos alunos está garantida, com os cintos de segurança e as saídas de emergência dos dois lados do veículo. No sétimo ano de programa, o Caminho da Escola já disponibilizou cerca de 35 mil ônibus escolares, 374 embarcações, incluindo 200 a diesel e 150 mil bicicletas. Foram beneficiados com veículos novos um total de 1 milhão e 800 mil alunos. Para 2014, está prevista a entrega de mais 3 mil veículos escolares. E para o ano que vem, novos modelos devem ser desenvolvidos. Uma campanha quer chamar a atenção dos consumidores sobre a importância do recall, quando as fábricas convocam os usuários para trocar ou reparar produtos com defeito. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Essa campanha foi lançada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Vamos acompanhar um trechinho dela. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos. Compareça. É de graça. Um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria. Faça a sua parte. Quem vai nos explicar mais sobre essa campanha é a Mauri Oliva, do Ministério da Justiça. Boa noite, diretor. Por que fazer uma campanha sobre os direitos do consumidor com relação a produtos defeituosos ou com problema? Olha, é mais uma iniciativa para ampliar a participação social na defesa do consumidor. Hoje, o consumidor é um protagonista nas relações de consumo. Então, nas questões de saúde e segurança, ele precisa realizar o recall. Ele também pode denunciar as empresas, garantindo a segurança de toda a coletividade. Essa campanha tem um público específico? Onde ela vai ser veiculada? Olha, a campanha foi elaborada pelo Grupo de Estudos de Acidentes de Consumo, que nós coordenamos. Ela será veiculada em todos os PROCONs, nos postos de atendimento, nas redes sociais e nos sites dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O senhor pode explicar para a gente, resumidamente, que direitos são esses? Olha, o recall é um direito do consumidor, é um direito à sua saúde e segurança. Então, toda empresa que tem um risco no seu produto, quando ela descobre esse risco, ela tem a obrigação legal de informar todos os consumidores e tirar esse risco do mercado, claro, recolhendo os produtos e consertando. Existe um balanço do número de recalls nos últimos anos ou de consumidores que atenderam a chamados? Olha, existe sim. A gente tem acompanhado isso nos últimos 10 anos e é um aumento significativo. Hoje, o recall é um conceito maduro no Brasil. Quer dizer, o consumidor sabe que é importante atender as chamadas de recall, sabe que isso trata da sua saúde e segurança e o mercado, cada vez mais consciente, trabalha com uma construção de confiança com o consumidor. Então, não se importa com problemas da campanha e atende esses consumidores para evitar esses riscos da saúde e segurança. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Renata. Mais de 15 milhões de reais já foram destinados aos estados do Acre, Amazonas e Rondônia para ações de socorro e assistência às vítimas das enchentes. Além do auxílio financeiro, também foram enviados medicamentos e alimentos. A gente volta a falar com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Carolina. Boa noite, Renata. São 302 mil pessoas afetadas pelas cheias, incluindo também os estados do Pará e do Mato Grosso. A gente conversa agora com Elcio Alves, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Boa noite, diretor. De que forma o governo tem atuado para socorrer essas pessoas? Boa noite. A Secretaria Nacional de Defesa Civil atua em articulação com os órgãos de governo no sentido de atender toda essa população que foi afetada pelas inundações ocorridas recentemente na região norte. Isso é feito de modo que todos os ministérios estejam apoiando, dentro das suas particularidades, todas as ações no desenvolvimento de trabalho e assistência e socorro a todas essas vítimas, essas pessoas que foram vitimadas pelas inundações. Que tipo de ações são essas? O senhor pode dar exemplos? Nós mobilizamos recursos federais, dado o ponto de vista financeiro, recursos materiais, mobilizamos aviões militares da Força Aérea, mobilizamos o Exército Brasileiro, a Marinha e todos os recursos do Ministério da Integração e Saúde, com o intuito de prestar atendimento à população afetada. E após as cheias, já está definido um tipo de atuação do governo? O governo pretende agir após a cheia, no sentido de reconstruir, na parte de reconstrução, as instalações que foram afetadas, as casas, as rodovias, no sentido de voltar à normalidade à população. Quais órgãos federais participam dessas ações? Participam o Ministério do Transportes, o DENIT, o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, todos trabalhando em conjunto para colocar a vida em ordem, a normalidade de todos esses estados que foram duramente atingidos. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. E todos os beneficiários do INSS no município de Pedro Canário, no Espírito Santo, vão ter o pagamento de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensões ou benefícios assistenciais antecipados. O dinheiro estará disponível para saque a partir do primeiro dia útil de maio. Além disso, os beneficiários do município terão acesso a uma linha de empréstimo especial a juros zero. O município de Pedro Canário está em estado de calamidade pública desde o fim de fevereiro por causa da estiagem. Uma parceria entre estados e o governo federal vai combater e prevenir fraudes no programa Minha Casa Minha Vida. Quem tem os detalhes ao vivo direto do Ministério da Justiça é o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O grupo interministerial foi firmado entre os Ministérios da Justiça e das cidades, além da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa foi tomada depois de denúncias de que grupos armados estariam pressionando as famílias que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida a deixarem seus imóveis em conjuntos habitacionais nos estados do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pará. Parte dessas denúncias já está sendo apurada pela Polícia Federal. O ministro das cidades, Gilberto Oc, afirmou que a portaria e o grupo interministerial têm um caráter abrangente e pode incluir outros governos estaduais, prefeituras municipais e órgãos do governo federal. Já o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defendeu que o Estado brasileiro não vai tolerar, não vai permitir que atos criminosos desvirtuem o programa Minha Casa Minha Vida e acabem com o sonho da casa própria de milhões de brasileiros. O governo federal não vai permitir que malfeitores, que criminosos, que quaisquer pessoas queiram desvirtuar este programa. Não vai permitir que queiram roubar essas pessoas o sonho da casa própria de milhões de brasileiros. E é por esta razão que, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, diante de fatos investigados pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal e de denúncias veiculadas pela imprensa, nós, que pertencemos a ministérios diferentes, a órgãos diferentes, estão juntos, juntos para prevenir que situações dessa natureza não ocorram, juntos para trocarmos informações e reprimir crimes e atos ilícitos que não serão tolerados pelo governo brasileiro. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Desde então, já contratou mais de 3 milhões de moradias e entregou, efetivamente, mais de 1 milhão e meio de casas próprias para famílias em todo o país. O investimento nestes 5 anos está sendo de 205 bilhões e meio de reais. Veja agora números mais detalhados do programa Minha Casa Minha Vida. Para famílias da faixa 1 do programa, com renda de até R$ 1.600,00 por mês, o governo paga 96% do valor do imóvel e a seleção é feita pelas prefeituras, com prestação mensal mínima de R$ 25,00. Na faixa 2, para quem ganha de R$ 1.600,00 a R$ 3.275,00, o beneficiado pode ter um subsídio de até R$ 25 mil. Na faixa 3, para renda de R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00, o subsídio está no pagamento de apenas 15% do valor e na taxa de juros de 7,16%. Em todas as faixas de renda, os moradores que venderem os imóveis não têm direito a novo subsídio ou financiamento habitacional do governo. Na faixa 1, de até R$ 1.600,00 por mês, o beneficiário não pode vender o imóvel sem a quitação. Quando existe uma denúncia de descumprimento desta regra, o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil protocola notícia crime na Polícia Federal. Os moradores também são notificados para comprovar a ocupação regular do imóvel. Caso fique comprovada a venda do imóvel para terceiros, o banco cancela o contrato e repassa a unidade para outra família inscrita e selecionada pela Prefeitura Municipal. A primeira reunião do grupo interministerial já está marcada. Vai ocorrer na semana que vem na cidade do Rio de Janeiro. Neste encontro, vão ser apresentadas e discutidas ações de prevenção e de inteligência que vão ser colocadas em prática pela Polícia Federal e pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro. E a Caixa Econômica Federal informa. Quem sofrer ou a família que sofrer algum tipo de ameaça de invasão ou tiver seu imóvel invadido, deve ligar imediatamente para o telefone 0800 721 6268 e fazer a denúncia. A ligação é de graça. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do Ministério da Justiça. Bom, e esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.